O estéreo tem uma boininha Uma boininha Uma boininha Ah, eu já tô nervoso, gente. Eu não gosto de ser vítima não. Dá medo isso aqui. Mano, eu tô sacudindo a minha perna sem parar aqui. Ah, esse mapa tá escuro, mano. Boa, chora a luz. O mapa da Beth, esse aqui. Não sei, não joguei a Beth. Ah, você é? Um rapaz aqui... Tinha, pelo menos um rapaz aqui comigo. Mano, eu não lembro dessa igreja no meio, não. Sai, corvo, sai, corvo. Shhh. Os motores estão sempre no mesmo lugar ou eles são aleatórios? Um pouquinho, pelo menos. Não, eles chegam no mesmo lugar. O que foi, Patife? Meu Deus do céu, porra. O Patife tá muito emocionado. E aí, Patife, beleza, amor? Como, Lud? Como, Lud? Lud, eu nem comecei, eu te vi, eu entrei no armário que nem um louco que você tava do meu lado, mano. Eu gelei. Alguém me salva, por favor. Filhada puta. Filhada puta. Filhada puta. Fui, gata puta. Puxou a pé. Corre, viado. Corre, ó, corre, ó. Ó. Eita, caralho! Corre! Corre, corre! Meu Deus. Nossa Senhora. Corre! Aaaaaah! Corre. Porra! Você correu pra baixo? Ah, você cometeu um erro muito grave Poxa, poxa amor, você tá sangrando e nem tá naquela semana ainda Já foi, já passou Tá irregular, tá irregular Vamos fazer o seguinte, dá uma descansada aqui Descansa aqui Dá uma descansadinha Não, não é porque você veio com a batalha de homens Infelizmente você errou É o seguinte, você tá muito cansada Dá uma descansada aqui Tá bom, manda ela vir te salvar aqui desse gancho Na moral aí, velho Alguém salva o Patife ou eu aí Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando pra te salvar Filha da puta Olha o filha da puta Filha da puta Filha da puta Olha, olha o formigueiro Olha, agitaram o formigueiro, moleque Vem, corre, corre Ah, meu Deus, uma serra Meu Deus Corre, 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 corre Corre mais, corre mais um pouquinho Corre mais um pouquinho Corre mais um pouquinho, correu Agora vem cá Ah, qual é o seu problema, mano O problema, cara, é que eu tô afim de descansar e vocês ficam aqui na minha plantação Sai da minha propriedade Solvou as confusões Olha, olha, os caras tão mal, hein, mano Fica aí mais um tiquinho Corre Vamos fazer o seguinte Você finge que eu não me viu e eu finge que eu não vi você, beleza, Patife? Sai! Eu sou muito ruim de sobrevivente, gente Patife, vamos ver um gancho show pra você aqui, cara Um gancho VIP pra você Ó, tem um aqui já, ó Foi pra E3 aqui, ó Vem aqui ver essa conferência do gancho aqui Solva aqui, ó Lançamento de um Ah, já morri, já Não aguentei Mano, que agonia, velho Que isso tá me dando, mano Que isso é Que churro Ai, meu Deus Faz um milagre aí, estéreo Faz um milagre Faz um milagre em mim Ah, tem que ativar agora Pariu, mano Esse mapa aí eu pensei que fosse ajudar Foi mais difícil ainda Nossa, velho Que bagulho bizarro Você acha bizarro? Eu acho O sério com essa boina de vovó aí Crochê da outra moda Puta que pariu Filha da puta Filha da puta Filha da puta Nossa senhora Tomou-lhe uma na cara ali Caralho Vai dar uma merda isso aí, hein Mas é muito brasileiro mesmo Não existe, não Lá vai ele Ai, meu Deus Ai, estéreo Corre, rapaz Corre 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 Ai, ai Não deu Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Você é um assassino cego mesmo Não é, Cusdão Amor, na moral Você é um idiota, velho Você é um idiota Ó, na minha Da onde eu venho Da onde eu venho Morto não fala Entendeu? Ele tá camuflado Ele tá de boininha Eu não aguentei, desculpa Olha, eu tô vendo a bundinha do sério ali, ó Eu não aguentei, eu não aguentei, desculpa, mano Na hora que ele passou reto por você Porque, mano, não é possível É muito Mano Eu não me aguento, desculpa, cara Mas se eu morrer, vamos morrer todos juntos Que é assim, sabe? Caralho, meu Deus Caralho, isso foi muito daquilo Caralho, meu Deus Você é muito simulado, mano Por que, cara? Só porque eu usou uma motosserra Você nunca usou uma motosserra na sua vida? Ficou, mano, caralho Eu que te falar, viu, mano Que triste que foi essa morte Eu fiz game-ponto Agora tem que o estéreo Pariu